Não há qualquer dúvida que o fator mais determinante para o bom momento que estamos passando no enfrentamento à pandemia é o avanço da vacinação. Muitos brasileiros já estão completamente imunizados, alguns já estão inclusive recebendo a terceira dose do imunizante da Pfizer e o processo também avança de forma bastante consistente e rápida no grupo dos adolescentes. Quando a gente compara o Brasil com outros países, principalmente países que têm resistências ao uso das vacinas, a gente compara fatos completamente opostos, comparando o bom momento que nós estamos com o pior momento da pandemia em vários países, principalmente da Europa, em que mesmo tendo vacinas disponíveis, os cidadãos optaram por duvidar da sua eficácia, duvidar do seu efeito protetor e já temos países como a Rússia que ultrapassam mil mortos por dia. Em nenhum momento a Rússia atingiu esses valores e hoje eles lutam para fazer com que as pessoas se vacinem. O processo é seguro, é necessário e nós devemos continuar levando nossas crianças com indicado, nossos idosos com indicado ou a nós mesmos aos postos de vacinação, conforme o chamamento feito pelas cidades.